A Coab Companhia de Habilitação de Londrina vai deixar o prédio que ocupa na Rua Pernambuco, né? A procura por um novo imóvel para permuta e o valor estimado é de 10 milhões de reais. Infiltrações, rachaduras, instalações elétricas antigas e inadequadas. Esses são só alguns dos problemas do prédio da Companhia de Habitação de Londrina, que fica nas esquinas da Rua Pernambuco e Alagoas. Um estudo realizado pela diretoria técnica apontou que uma reforma ficaria muito cara e que talvez não fosse solucionar todas as precariedades. Apesar da boa localização, o acesso é difícil. Faltam vagas de estacionamento e acessibilidade. Diante da situação, o município quer fazer uma permuta, oferecendo o antigo prédio em troca de um novo, que atenda às necessidades. O estudo aponta problemas estruturais, como os encanamentos. Todos os encanamentos da Coab ainda são constituídos de ferro. Então, estão com ferrugem, o que causa vazamento, o que causa entupimento dos sanitários. Também a parte elétrica e lógica e de telefonia passam por esses tubos enferrujados, o que causa lentidão de rede, lentidão de internet. Problemas também de elétrica com transformadores. Então, assim, é uma série de problemas de ordem de infraestrutura mesmo do prédio. O prédio foi construído na década de 1950. Nos anos 60, esse foi o primeiro endereço do Hospital Evangelico, antes da Avenida Bandeirantes. No início da década de 1970, o local abrigou o Hospital Universitário, até que a primeira parte das instalações na Avenida Robert Koch estivesse concluída. A Coab passou a ocupar o espaço nos anos 80, para atender a grande demanda com a construção dos conjuntos habitacionais na cidade. Mas depois de praticamente meio século, a estrutura ficou precária. Mesmo assim, o terreno é bem valorizado. Quem fechar o negócio pode demolir a edificação e construir um novo empreendimento. Esse valor estimado pela nossa diretoria técnica é de 10 milhões de reais. E esse valor foi estimado de acordo com estudos de mercado imobiliário mesmo. Ou seja, avaliou-se a sede, toda essa estrutura aqui, buscou no mercado prédios que possam acomodar, ou seja, que estejam dentro da necessidade que a companhia demanda. E aí, então, chegou-se a esse valor. O próximo passo é a abertura de um chamamento público para avaliar o interesse na permuta, o que deve acontecer nas próximas semanas. Mas, por enquanto, não há prazo para a conclusão desse processo, muito menos para a mudança de endereço da Coab. É uma esquina bem localizada, uma esquina bem valorizada, né? Então, a gente acredita, sim, que haverá interessados. Obrigado. 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 Obrigado.